E boa noite pessoal, venhamos desejar o Feliz Ano Novo para todo mundo aí e para o nosso espírito aí, beleza? Feliz Ano Novo que Deus trará. Feliz Ano Vida Clara, beleza? E principalmente saúde que cura esse mundo, beleza? E que possa ter alimento na mesa de cada um e viva a saúde, que o mundo está doente, beleza? Acompanhando aí que eu vou mostrar um pouco do nosso município aqui, vamos dar aqui, olha o telefone, por causa do turismo mesmo, é muito forte aqui no nosso município, olha pessoal, aqui eles fecham a avenida, olha lá, fecha a avenida e aqui enche gente, vem gente do mundo todo. O mundo todo aqui no nosso município aí, quem não é daqui do nosso município, porque quem é, sabe como que é, né? Mas, beleza pessoal, vou mostrando aí, olha lá, já fecham a avenida, uns quatro quadros aí para cima e lá, olha aí pessoal. Beleza? Acompanha aí? Aí pessoal, acompanhada, olha lá, a cidade está cheia. Aí pessoal, vou filmar um pouco aí. Aqui são, tem vários, é, botequinhos, lazer, assim, curtir, olha lá, nós estamos chegando ali na praça. Pessoal, é muito gostoso, alguém aí que não mora em Município, passear o nosso município. Aí pessoal, está quase chegando, quase chegando a hora. Que venha 2022. Feliz ano novo para todo mundo, que venha muita prosperidade, saúde e um pouco de fé. A gente dá um pouco de Cristo, que o mundo hoje em dia está doente. E tem ano, 2022, que venha muita saúde para todo mundo. Feliz ano novo! Que cura esse mundo, dessa doença! Que cura esse mundo! Todo mundo hoje em dia está doente. O que é isso? 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 O que é isso?